Do conforto de casa, pelo aplicativo de celular, a Luciana pede um açaí. Em 15 minutos, tá na porta. Olá, tudo bem? Tá bom, obrigada, viu? Tchau. E chega geladinho ainda. Tá geladinho, super geladinho. Sempre chega assim, bem gostoso mesmo, sabe? O Breno cruzou a cidade voando, sobre duas rodas. Muito trânsito em Goiânia. Tá calor, né? Hoje tá fervendo. E essa mochila pesa? Mais ou menos, depende da quantidade de pedidos, né? Quem passa de carro por aqui ou caminhando, pode ser que nunca tenha percebido essa portinha. Mas foi daqui que saiu o açaí. O espaço é pequeno, são três mesinhas até meio improvisadas, não tem ar-condicionado, não tem muito conforto. Wi-Fi indisponível, não tem Wi-Fi. É que o foco deles aqui são as entregas. Quase 300 açaís por dia saem daqui. É um atrás do outro, em vez de clientes no balcão, motoqueiros esperando. Nosso foco foi o delivery. Viou a demanda muito grande aqui, o calor o ano todo. E não tinha um delivery de açaí. Eu vim de São Paulo, lá tem vários delivery de açaí, deram certo. Mesmo passando na época de frio, conseguiu sobreviver. Aí eu acreditei que aqui daria certo. A ideia é passar para um espaço ainda menor. E sem o freguês para vir fazer o pedido, a vitrine é virtual. Qualidade, velocidade, foco em delivery, para não atrasar entregas, para não se perder ali no balcão, dar preferência para o balcão e deixar o delivery atrasar, foi aí que a gente conseguiu destacar também no caso do delivery. As motinhas de delivery estão por todo lado. Tem alguns que entregam até de bicicleta. É o caso do Pedro Henrique. Eu gostava de andar de bicicleta, sempre gostei de andar de bicicleta. E o Newt é o agradável. Pedala quantos quilômetros por dia? Em média, 50. Antes, o serviço se restringia à entrega de pizza e sanduíche. Hoje, eles facilitam a vida de muita gente. Entregamos supermercado, farmácia, o restaurante, que é comum. Também entregamos licores, distribuidores de bebidas. Passam por todos os mercados. Qualquer coisa que a pessoa quiser. Qualquer coisa. Desde aquele pastel na feirinha, ela pode pedir. O nosso entregador vai lá, compra e leva até ele. O meu cachorro. Traz o meu cachorro aqui em casa. Não podemos. Mas se ele quiser um ossinho do pet shop, isso nós já entregamos. O José coordena uma equipe de entregas. E o crescimento rápido da empresa comprova a forte tendência. Ele começou há três meses e meio com um entregador. Hoje são muitos, muitos. Passamos já de algumas centenas. Então, hoje queremos crescer ainda mais.